Bora conhecer os métodos de treino 6x20 e pré-exaustão? Começando pelo método 6x20. Para cada série prescrita para você, você vai realizar uma série com 6 repetições e logo em seguida diminuir por volta de 30% da carga, realizando 20 repetições. Como por exemplo, se você fizer um supino com 25 de cada lado, realize 6 repetições e ao fazer 20, diminua para 15 de cada lado e siga em diante. Isso é uma série da sua prescrição. Já no método pré-exaustão, consiste em você gerar uma fadiga localizada na musculatura-alvo e em sequência, realizar um exercício multiarticular focado no mesmo grupo muscular. Os dois métodos têm como objetivo aumentar o volume do seu treino, fazendo você alcançar a hipertrofia e a resistência muscular localizada. Se você quiser incluir isso na sua rotina de treino, procura o seu professor para essa inclusão e se quiser saber mais outros tipos de métodos, comenta aqui embaixo. Valeu!